Olá, se você chegou até aqui é porque você está acompanhando o nosso curso Umbanda Básica, Umbanda para iniciantes, um curso simples, com informações objetivas para que você possa aprender um pouquinho mais de Umbanda. E o curso de hoje, a aula de hoje é sobre as crianças na Umbanda, os ibeiges. Bem, vamos lá, alguns terreiros também chamam de beijadas, erês, ou em algumas regiões chamadas de cosminhos, ou simplesmente crianças. Muito nós temos que aprender com essas crianças na Umbanda, pois muitas pessoas não conseguem ver a importância dos trabalhos das crianças, Elas não percebem que através daquelas brincadeiras, ou comendo doces, conversando com as pessoas, muitas crianças que incorporam ali, elas estão já trabalhando, elas estão fazendo o trabalho. Eles são seres encantados, né, que encarnaram, ou seres que às vezes encarnaram uma vez só. Existem vertentes que acreditam que são seres encantados, que nunca encarnaram, mas isso aí fica um pouco, fica um pouquinho a critério da crença de cada um, tá? Muitos deles são espíritos, sim, que estiveram na Terra, encarnados, né? Nem sempre, não quer dizer que eles são espíritos infantis, é a forma de apresentação energética deles. E essas crianças, elas vibram de forma sutil, tá? Mas, porém, é de uma maneira muito intensa. Assim, essas crianças, elas vibram com a intensidade daquela região ao qual elas vêm, né? Por exemplo, cachoeiras, praias, mar, pedreiras, matas. Então, você pode sentir a vibração e energia desses meios, quando você está junto a uma dessas manifestações de crianças, né? Quando incorporados, eles vibram o tempo todo a energia encantada do reino ao qual elas são arremetidas, né? Como eu já falei, reino das cachoeiras, você sente, consegue sentir a energia das cachoeiras ali. Basta entrar em sintonia com a criança, né? Entrar ali, cuidar, brincando, comendo, conversando com as crianças, tá? Aí você consegue sentir essa energia ali, que é sutil, mas, porém, é muito forte, é intensa, tá? E através dessas brincadeiras, tudo, há um trabalho espiritual de absorver energias negativas pelo mistério que sustenta as crianças, né? E que você não consegue perceber, você não faz ideia. E muita gente acha que não, que não existe, que é apenas um trabalho onde as pessoas estão se descontraindo. Quando, na verdade, o trabalho espiritual, a alta magia que está sendo feita ali é sutil também. Mas é um trabalho de limpeza muito grande, através dessas travessuras, traquinagens, brincadeiras, risadinhas e tal. Então, as crianças, elas nos remetem ao sentimento de simplicidade e pureza, né? Quando esses espíritos estão dentro do terreiro, para trazer sentimentos que nos levam e nos remetem até a nossa experiência como criança, nossas lembranças infantis, para que a gente possa trabalhar o que é simples e alegre na vida, né? As crianças, elas nos remetem a um tempo ao qual nós perdemos, inclusive, aquela inocência daquele tempo. Acabamos esquecendo, né? E com elas ao nosso lado, com aquelas crianças no terreiro, a gente pode nutrir esse tempo de esperança novamente. Então, o trabalho que esses cosminhos fazem é nos nutrir de esperança, né? Com as brincadeiras e divertimentos, eles fazem as suas curas, a sua reza, as suas magias, sempre pensando no bem. E resolvendo problemas de todos os tipos para quem pede com o coração, quem está mentalizando e está com o coração realmente ali naquela gira de crianças, né? A energia emanada desses espíritos de luz é de tanta pureza, mas a sua força, ele combate todo tipo de magia, tá? Também me lembro, assim, de falar que comumente é usado balões, né? Nas giras de crianças, né? E por que que usam esses balões, tá? Porque ali dentro daquele balão, às vezes a gente, o médium mesmo, quem prepara, quem está ali, enche de ar e ali dentro está colocando todos os problemas que ali estão, né? E apenas com o gesto, né? De estourar um balão, ou às vezes os balões estouram sozinhos, a gente está descarregando aquele ambiente e as pessoas que ali estão. E é muito característico isso nas festas de Cosme, normalmente do nada explode um balão ou uma criança vai lá e estoura um balão, né? Isso significa, mostra que toda a energia negativa que está contida ali naquele elemento, no balão, ela explode e é levada embora para longe da gente, né? Algumas características que a gente precisa levar aqui, por exemplo, as crianças, elas não têm uma guia de trabalho, por exemplo, elas têm sim a guia da linha de crianças, a linha de Cosme. A maioria dos terreiros tem, o nosso terreiro tem uma guia, mas não é um material de trabalho da criança. Normalmente eles usam brinquedos ou chupetas, bolinhas coloridas, balões, pequenos brinquedos, ursinhos de pelúcia, bonecas, fitas coloridas, etc. Todo tipo de brinquedo, né? Alguns deles usam presilhas no cabelo, bonés, touca, chapéu, laços, amarilhos para cabelo, com as meninas, os meninos, enfim. Enfim, normalmente eles gostam de sucos, gulosemas, águas doces, bebidas doces, né? E a cor que normalmente usa-se nas giras de Cosme e Damião é azul e rosa, né? Essas são as cores mais usadas na maioria dos terreiros. Comidas normalmente apresentadas ali são balas, bolos, doces, tudo quanto é tipo de comida, assim, que lembra a vontade infantil de tê-las, né? De comer. Enfim, o que é importante a gente entender aqui? Que através daquela brincadeira, daquela alegria toda, existe um alto trabalho de cura, de reza e de eliminação de altas magias, tá? A energia emanada pelas crianças é muito forte, muito poderosa. Não é brincadeira. Muito embora as pessoas confundem e entendem como não havendo força ali naquela gira, ela se engana muito, porque ali existem espíritos de alta envergadura moral e elevação que não permitem que você seja ruim ou seja malvado ou tenha pensamentos ruins. Eles têm uma envergadura tão grande que eles conseguem transformar o teu espírito no momento daquela gira. Não tem quem não afroche a rédea, o cabresto, não solte um pouco quando tá numa gira de criança. Por mais sisudo, brabo, parrudo que você chega, a criança consegue te amolecer. Porque a vibração deles, embora sutil, ela é muito forte, muito, muito forte. Outra coisa, a maioria, e eu digo praticamente 100% dos espíritos de umbanda respeitam os espíritos que se apresentam como crianças ali, porque eles sabem da envergadura e da importância do trabalho das crianças no mundo espiritual. Então, leva a sério o trabalho de criança, é muito bom, é alegre, é divertido. Quem não gosta, quem não gosta, mas presta atenção, trata tudo com respeito, tá? Tudo tem um limite, inclusive nas manifestações dos médiuns. A criança brinca, ela é travessa, ela é traquina, mas ela não falta com respeito e não faz coisas que não devem ser feitas. A criança é um espírito de luz, que tem uma outra envergadura moral, e mesmo apresentando naquele arquétipo de crianças, que muitas delas estão ali chorando, não conseguem, às vezes, nem falar direito, isso não quer dizer que é um espírito infantil ou atrasado. Ele é um espírito de alta envergadura moral e, num grau hierárquico, dentro das falanges astrais, muito alto também, tá? Então, muito cuidado com o que você faz numa gera de crianças, pode ter consequências muito grandes no futuro, tá bom? Então, as crianças, elas são a nossa fonte inspiradora, né? Pra saber que, de alguma maneira, nós estamos cumprindo o nosso papel e que a Umbanda tem continuidade. Porque eles são simples, são brincalhões, mas fazem um trabalho lindo. Isso é a Umbanda, é, dentro da simplicidade, concentrar as fórmulas exatas pra que haja transformação do corpo, da alma e do espírito, tá bom? Então, agradeço se você chegou até aqui. Se ainda não deixou o like, deixa o like, por favor. Curte, compartilha. Faça do Umbandeiros o seu canal de Umbanda dentro e fora do terreiro. Eu vou pedir pra você convidar os seus amigos pra participar, porque a única coisa que eu tô pedindo nesse curso é que você seja inscrito no canal. Se inscreve no canal pra dar um apoio, pra mostrar que o nosso trabalho tem relevância e que você gostou, tá bom? Deixa o like, não esquece, deixa o like e se inscreve aí no canal. O link pra entrar no curso está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Não esquece que só vai receber a informação em primeira mão quem tiver inscrito no canal, pois vai ser postado ali na aba Comunidades, certo? Meu agô pra quem é de agô, meu saravá pra quem é de saravá, meu motumbá, meu mucuyú, meu colofê axé, namastê, meu saravá a todos. Salve beijadas, salve todas as crianças. Salve beijadas, salve changes. Vamos lá.